O Mirante da Balaiada foi o local escolhido para a realização do ato alusivo ao Agosto Lilás. Idealizado pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, o momento contou com a participação de diversos segmentos, da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho de Direitos da Mulher, Guarda Municipal, Câmara Municipal de Caxias, além de representantes dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, a exemplo do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, o CRAM. O CRAM tem uma equipe multidisciplinar, a mulher faz um acompanhamento psicológico, assistencial, acompanhamento jurídico, lembrando que essa mulher pode chegar ao CRAM, passando por algum tipo de violência, e ela sempre vai atendida pela gente, e ela vai fazer boletim de ocorrência ou não, a gente só faz realmente o que a mulher deseja. 7 de agosto, são 15 anos, amanhã a Lei Maria da Pente está debutando, e isso aí é de se comemorar, porque comemorar uma lei dessa tão importante que vem proteger a mulher. O objetivo é expressar que todas as participantes são contra a violência praticada contra as mulheres. Além disso, foi destacada a importância da luta por relacionamentos cada vez mais harmônicos. Eu lamento muito que nós mulheres ainda tenhamos que estar realizando esse tipo de ato para chamar a atenção de toda a sociedade, homens e mulheres, a respeito da importância da convivência harmoniosa no âmbito familiar, no âmbito doméstico, nas nossas relações pessoais. Esse movimento é importante até mesmo para o conhecimento das mulheres com relação à Lei Maria da Penha. Em Caxias, desde o início, eu acredito que essas mulheres estão tendo esse apoio, acolhimento, atendimento e a participação geral entre todos os órgãos públicos. Na ocasião, a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Márcia Marinho, destacou que está se trabalhando para que a Lei 14.164, de 10 de junho de 2021, ajude a incluir conteúdos sobre a prevenção à violência contra a mulher nos currículos da educação básica. Esta lei institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, que deve ser realizada também dentro das escolas no mês de março a cada ano. Além de colocar esses conteúdos nos currículos, nós também teremos agora uma semana, no mês de março, onde comemora-se o Dia Internacional da Mulher, mês de março, dia 8. Também todas as escolas da rede pública e privada, elas terão uma semana para discutir esse assunto dentro da escola.